A jornalista Joyce Hasselman publicou em sua página no YouTube uma entrevista exclusiva com o Ministro do Turismo de Israel, Yariv Levin. Veja agora um trecho dessa entrevista. Olá, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, trazendo para você informações exclusivas direto de Israel. E agora eu entrevisto aqui no Ministério do Turismo o ministro Yariv Levin, que é advogado, é político, é do partido Israel Bentenu, líder, do líder de direita aqui de Israel e do ministro da Defesa. E a gente vai conversar, claro, sobre política. Aqui todos sabem, entendem e vivem a política. Ministro, um prazer em conversar com o senhor. Shalom, shalom, shalom. A Sandra fará a nossa tradução. Ela é a tradutora aqui, oficial, sempre está junto com os políticos que vêm de outros países, até com os políticos brasileiros, fazendo a tradução com os políticos que estão aqui e falam em hebraico. Ele falará em hebraico, eu em português, e a gente vai seguir a entrevista. Ministro, qual a sua opinião sobre as recentes decisões da Unesco que negaram a soberania de Israel sobre a Cidade Santa, sobre Jerusalém, sobre o Monte do Templo? Uma decisão que, inclusive, machucou a nós, brasileiros, porque o nosso governo votou contra Israel e contra os cristãos do nosso país. Eu acho que é um oお願いします seu Jonas do Templo de Seguração de 눈o, que estava noinkingo a Anad vomiter, o que aconteceu a elefante, o que foi a mulher para o vivemos, o que se apresentou a bulto, o que é possível que era uma história e aória, Como que David haístido, já não era igre� e não vivemos, e não vivemos no serão, e não vivemos no serão, como que o seu mundo fale, e não vivemos no serão, e não vivemos, e não vivemos no serão, Eu acho que eu acho que precisa dizer um coisa. O rei é o rei, e o rei é o rei. Eu não conheço ninguém que recebeu de Deus para compartilhar o rei, para compartilhar o rei, para compartilhar o rei. E eu acho que na primeira vez, depois de muitos anos, Jerusalém e o rei é o rei, estão atentos para todos. Nós vemos isso não apenas por causa, mas um assunto que é algo que é realmente. É algo que é importante para nós. Para poder que o rei é o rei é o rei é o rei, para todos os que aceram. Para que todas as leitas e todas as leitas, podem acer no lugar e aceram. Poderam, podem se sentir saudáveis e desesperados. E eu acho que as decisões são apenas meúdedas ao terror e meúdedas aos que querem, não apenas aos jeúdios, mas apenas aos cristãos. O senhor me contou aqui no Baixidor que há um sofrimento, uma dor, uma mágoa com o tratamento que a nossa esquerda brasileira, que é o ex-presidente Lula, destinou a esse povo, a Israel, ao povo judeu. Como é que foram essas relações e o que Israel precisa do Brasil para que haja de fato um relacionamento mais próspero entre os países? A primeira vez, eu posso dizer que em Israel existe realmente uma espécie de terreno. A primeira vez, por causa daquete do Brasil. Eu vi e eu... A primeira vez que eu vou... Por favor, eu vou... 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 Vou... e também por causa da sua presença. E quando você é um anúncio e um anúncio, um anúncio e um anúncio, você também pode fazer uma conexão com a verdadeira e proteção. E eu acho que quando ele chegou aqui, o presidente Lola Levíquo, ele chegou ao parlemento da israelí, e ele, em todo o que ele disse, ele disse o quão ele recebeu o trabalho do outro lado, e ele veio e pediu a nossa terra, 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 e levar ela para os terroiristas, para que ele tenha uma base mais forte para atacar, não apenas nós, mas também para todo o que querermos e procurar nesta terra. Isso realmente foi um problema. É um problema difícil e um problema não. Eu acho que as conexões entre os brasileiros e os israelis podem ser muito mais próximos. Nós temos muitas coisas entre nós, e também há uma grande equipe de Israel, uma grande equipe de Brasileira, que torna a grande país. E nós sempre estamos felizes, para obter e combater as conexões. E muito, muito, espero que esteja. assim será. E assim será.